E aí, galera! Bem-vindos de volta ao Pergunto Responde! Estão prontos para mais um desafio que vai testar o quanto vocês realmente conhecem o reino animal? Hoje vamos fazer algo diferente. Vocês terão que usar toda a sua percepção e conhecimento para adivinhar o animal. Apenas pela sombra. Isso mesmo! Cada sombra que aparecer na tela esconde um animal incrível. E vocês terão apenas 3 segundos para dar o seu palpite antes da grande revelação. Será que vocês conseguem acertar todos? Ou será que algumas sombras vão deixar vocês no escuro? Preparem-se, mantenham os olhos bem abertos e que comece o jogo. 3, 2, 1... Vamos lá! Número 1 Leão Número 2 Elefante Número 3 Girafa Número 4 Zebra Número 5 Rinoceronte Número 6 Hipopótamo Número 7 Urso Urso Número 8 Lobo Número 9 Raposa Raposa Número 10 Coelho Você está no canal Pergunta e Responde Deixa seu like Inscreva-se E ative o sininho das notificações Número 11 Esquilo Número 11 Número 12 Canguru Número 13 Coala Número 14 Panda Panda Número 15 Tigre Número 16 Onça-pintada Número 17 Número 17 Guepardo Número 18 Águia Número 19 Coruja Coruja Número 20 Flamingo Número 21 Pinguim Número 22 Número 22 Crocodilo Número 23 Tartaruga Tartaruga Número 24 Número 24 Iguana Número 25 Cobra Número 26 Camaleão Camaleão Número 27 Peixe-palhaço Número 28 Número 28 Golfinho Número 29 Número 29 Baleia Número 30 Tubarão Número 31 Número 31 Cavalo Número 32 Ovelha Número 33 Vaca Número 34 Porco Número 35 Galinha Número 36 Pato Número 37 Pato Pavão Número 38 Número 38 Camelo Número 39 Lémure Lémure Número 40 Número 40 Tucano Número 41 Morcego Morcego Número 42 Número 42 Orangotango Número 43 Gorila Gorila Número 44 Número 44 Número 45 Suricato Número 46 polvo número 47 lagosta número 48 caranguejo número 49 besouro número 50 borboleta gostou do quiz? inscreva-se, ative as notificações e descubra mais compartilhe e continue conosco para mais aventuras até a próxima